Oi, profissada! Tudo bom com vocês? Vou bem, obrigada. E você? Gente, eu tô banho hoje já de melhorar porque depois desse vídeo eu quero sair daqui direto lá bater na porta do cartório pra registrar meu nome pra fubá meneguel. Vamos testar um vídeo de clarear cabelo, fubá do céu? Hoje eu fico linda loira japonesa, vocês há de ficar também. Quero ser confundido com o filho da Xuxa na rua. Quem não quer? Quero criança me chamando pedindo pra cantar um pedacinho da música Hilarie. Aham, Cláudia, senta lá. Nesses dias de quarentena, de chuva, que a gente não tem o que fazer, na verdade tem o que fazer, né? Se pegar uma vassoura, um rodo e um pano, acho que fazer rapidinho. Mas a gente não tá falando disso. Então hoje eu falei assim, eu vou mexer no cabelo, hoje eu quero fazer algo de diferente. Pois liguei a internet, não tava lá uma bendita de uma receita pra clarear cabelo? Falei, vou fazer, né? Dá uma escondida melhor no cabelo branco, né? Porque diz que quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais loira que vai escondendo mal o cabelo branco ainda. E eu já tô numa situação, fubá. Não, mentira, eu não tô, não. Será que funciona essa receita de clarear cabelo? Você tem vontade de clarear cabelo também? Só que você tá cansado de passar água oxigenada porque o seu cabelo virou um bagaço? Fica pior que bucha de cerca? Então fique comigo que nós vamos testar essa receita, fubá, sem clarear meu cabelo. Semana que vem quero todo mundo loiro aqui. A turma vai confundir nosso canal com algum canal assim da Holanda. Tudo bem com vocês? Mas antes disso, se inscreva, fubá do céu. Se inscreva nesse canal que eu tô sentindo que tem gente assistindo e clarecendo aí. Isso não pode estar acontecendo. É importantíssimo a sua inscrição. É só bater o dedo ali, ó. Não vai doer. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que vocês adoram esses vídeos e mandar pra mais gente. Aperte mesmo, viu? Porque ajuda eu. Aperte o sininho pra implementar a visão. Vocês quando tem vídeo novo, fubá, e vamos clarear os cabelos agora. Primeiro de tudo, eu vou precisar, fubá, é de leite. Eu fui lá no mercado buscar um leite. Isso aqui é um leite de vacas loiras finíssimas. São vacas holandesas. Que na verdade elas são inteiras brancas. Elas só fazem aquelas pintas pretas lá pra fazer um charme. São vacas claríssimas. Então eu vou colocar aqui uma cuia de leite. Que a disco leite... Ai meu Deus, vai cair. Que disco leite tem uma propriedade de um ácido lático dentro dele aqui. Que diz que ajuda a clarear. Clareia a pele, clareia cabelo, clareia mancha. Eu imagino que o bucho do bezerro deve ser branquíssimo então, né? Nós vamos precisar também, fubá, de um limão. Olha que limão mais jaguara que eu catei na casa da mãe. Será que clareia, fubá? O da mulher da receita era um limão verde bonito. Eu só achei esse limão carijó. Tomara que funcione. Então eu vou estar espremendo metade de um limão aqui também. Muito importante, fubá, que a mulher diz que você não pode... E tá saindo no sol a hora que você tá passando isso. Porque senão vai manchar tudo sua cara, tudo sua pele. Você vai ficar loira, mas vai ficar uma loira manchada. A turma vai chamar você de diabo loiro. Nossa, mas tá aí outro daqui? Olha lá, gente do céu. Dá pra vocês verem? Virou um coisão. Ah, já não tô, olha. Vamos precisar também, fubá, de uma colher de canela. Meu Deus, eu nunca fiquei sabendo na minha vida que canela craria cabelo. Aí eu adoro o cheiro de canela. Uma colher cheia que eu quero ficar bem loiro, sabe? Bem galego. Eu quero ficar desse jeito, mano. Então eu vou pôr aqui a canela também. Meu cabelo vai ficar cheirando arroz doce. Eu tô fazendo a receita pra um cabelo do tamanho do meu, fubá. Daí se você tiver um cabelo maior, você vai dobrando a receita. E se sobrar, você pode estar passando no cabelo do sovaco, no cabelo, né? No cabelo de qualquer cabelo que você tiver, que é pra combinar tudo uma coisa só. Pra não falar que é só o cabelo de cima que é loiro. Então, vamos pegar aqui também uma colher de mel. Isso aqui é um mel de abelhas finíssimas também, são abelhas europeias. Lá daqueles países que a turma é loira mesmo. Essa abelha que só faz mel com flores amarelas, que é pra ficar bem loirinho mesmo. Essa abelha que não tem nem listra na bundinha. É tudo amarelo, sabe? Uma abelha amarela, amarelíssima. Então eu vou mexer aqui. Nossa, se mexer, né? Porque a canela virou um coisão. Mas a mulher diz que é pra ter fé, ter perseverança. Diz que... Pra mexer que vai dar certo. Fé no pai que o loiro sai. Nossa, com esse cabelo meu que tá pra cima desse jeito. Se eu ficar loiro, eu vou ficar a cara do Walter Mercado. Lembra dele? Vou sair daqui prevendo o futuro dos seis. Nossa, mas... Gente, isso aqui é remédio pra tosse. É remédio pra dor de garganta. Deixa eu ver o sabor disso. Só pra não dizer. Ai, meu Deus, que medo. Ai, não é que é gostoso? É saborosinho até. É... A pior e a yada já deve tá tudo assim, né? Esperando que a boca aberta ainda. Só pra querer. Já não é ruim, não. Mas não é de comer, Fubá. Não tô fazendo a receita de bolinho. Agora eu vou colocar uma cunhé de... Como que é isso aqui? Condicionador de cabelo. Diz que é pra dar liga. Diz que é esse condicionador que vai levar os produtos finíssimos nossos. Feito pelos melhores químicos da internet. Até entrar em a capilar. Então vamos colocar aqui uma cunhé também. Cheiro gostoso. Isso aqui vocês que deram também pra mim no ouvido e abrindo as coisas. E vamos mexer, Fubá. Você que é uma pessoa fofoqueira que gosta de falar da vida dos outros. Que não pode ver o vizinho passando que já tá assuntando na janela. Se você fizer essa receita de criar o cabelo, você vai ficar a cara do Nelson Rubens. Ok, ok. Vai passar a vendedora na porta da sua casa. Vai olhar bem pro você e vai colocar a mão na cintura assim. Vai falar, viu? Você não trabalha no TV Fama? Você fala assim, trabalho, prazer. Mamba Brusqueta. Quem? Eu nem sei se a mão é brusqueta, trabalho no TV Fama, gente. Mas ela é da televisão. Vou começar um programa novo. Olha, bem que a mulher falou que era pra colocar um condicionador mesmo. Porque tava uma água, parecia um misto de égua. Agora, Fubá, olha que gente, ficou uma consistência ótima de passar no cabelo. Olha, isso aqui se você não avisar pra sua criança que é de passar no cabelo e você deixar na geladeira. A criança vem e pega a coirada assim, ó, e taca na boca o bocado desse tamanho. Agora que você percebe que a sua criança gritando o cuspi, você não sabe se você tá rezado, se você tira o negócio da boca, se você dá na criança. Se fosse a mãe, no caso, ela pegava uma cinta e ia dando em mim até eu cuspir pingo por pingo do negócio que eu pus na boca. A mãe é capaz. Então, gente, vamos parar de falação agora? Vamos passar um produto na cabeça? Pera aí, que agora tem que passar pra deixar reagir. Deixa eu passar com a coirada mesmo aqui pra ajudar ele limpando a coirada. Nossa, Fubá, mas você usou a coirada? Usei, Fubá. Essa daqui é a coirada da visita. Se você vier aqui em casa, você já sabe no qual você vai comer, né? É na branca. Ai, meu Deus. Nossa, mas eu tô sentindo, parece que tá esquentando a minha cabeça. Será que é normal esquentar, Fubá? Os piões já tão tudo em óculos escuros e biquíni, assim, né? Achando que é bronzeamento artificial. As lentes já tão tudo na nuca, fazendo topless. Essa hora que eu tô passando aqui, eu tô passando e disfarçando pra chegar o sovaco, pra ver se não tá fedido. Porque eu acho que eu não passei desodorante, esqueci. Aliás, tem uma receita minha aqui, Fubá, você pode olhar depois, que é de desodorante caseiro, ó. E não deixa você feder. Você pode ter o sovaco podre, catinguento. Depois dessa receita, o sovaco será outro. Não feda, não. Dê uma olhada depois, Fubá. Ai, fica tudo cheio de pozinho. Eu achei que a canela dissolvia. É bom que os piões que estão tomando sol vão confundir a canela com a areia de praia, né? Imagina eu sair daqui bem loiro, loiríssimo, mesmo estrear aquele filme Legalmente Loira. No meu caso, vai ser Legalmente Pobre. Vai passar no canal do boi. Passar bem na frente, que é na frente que eu quero que fique loiro. Quer dizer, atrás também, né? Nunca vi loiro por parte, loira prestação. Não tem uma cantora que é loira de um lado e preta do outro? Tem, não tem? Eu tenho que passar bem certinho, então, pra não ficar daquele jeito. Ela disse que esse enluvar aqui, assim, ó. É muito importante, importantíssimo pra sua... Você ficar loira, Fubá. Vai descendo, senhor, o cabelo loiro, vai descendo o cabelo da Xuxa, vai descendo o cabelo da Angélica, vai descendo o cabelo da Eliana, vai descendo o cabelo da... Não, da Mara Maravilha, não. O cabelo loiro que reluz no sol, o cabelo bonito, o cabelo sedoso, o cabelo da loira do banheiro, o cabelo clarinho, o cabelo que você enxerga pior de longe, o cabelo da Carolina Dicma, o cabelo da Vanusa, o cabelo da Lã Maria Braga, da Dóris para maiores. Quem lembrou da Dóris tá no grupo de risco, viu? Ai, gente, ó, tá passada aqui. Agora, mulher, disse que é pra pôr uma... Nossa, mas tá quente minha cabeça, gente do céu. Já não basta, porque a gente que é pobre, a vida da gente é esquentar a cabeça, né? Diz que esquentar a cabeça dá cabelo seco, daí você põe mal coisa pra esquentar mais ainda, mas é importante ficar loiro. Vamos pegar a sacolinha aqui, ó. No caso, eu vou pegar o saquinho do mercado que veio o limão e vou usar como sacolinha, Fubá. Dá um nozinho aqui atrás e esperar meia hora. A mulher disse que é meia hora, o cabelo já vai dar uma clareada boa. Então vamos esperar, Fubá, meia hora da Javorte, espera aí. Gente, eu não tô loiro. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que uma hora dessa eu já ia estar meio galeguinho, assim. Mas tá preto do mesmo jeito. Ai, eu tô cansado de passar vontade. Eu passo vontade nem de criança, Fubá. Eu tinha vontade de ser paquita na Xuxa, mas eu não era loira. Eu tinha vontade de ter papel de carta daqueles bonitos, mas eu não era menina. Eu tinha vontade de comer sucrilho, Fubá do céu, mas eu era pobre. Ai, agora, olha. Ai, meu Deus do céu, parece que é a vida da gente, eu passo a vontade. Agora, porque que vontade de ter o cabelo amarelinho e não ficou. Mas será que não clareou nem um pouco? Mas não é possível um negócio desse. A mulher disse assim, que era gradativo. Mas disse que na primeira a gente já percebia a loirice. Eu só tô percebendo a predice aqui. Vocês não vão ver alguma diferença? Ai, Fubá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar meu cabelo, vou secar ele bem com a toaia. Se precisar, até passa um pouco de secador, não sei. Vou lavar e vou trazer pra vocês dar uma olhada, pra nós ver se clareou pelo menos um pouco, pra não dizer pra mim que eu perdi mantimento. Que eu podia ter feito um bolinho de chuva. A única coisa que tá chovendo aqui é lágrima, minha. Vou lavar a cabeça, tomar um banho e já vorte, Fubá, pra nós dar uma olhada. Não é possível um negócio desse. Espere aí. Olha, Fubá, saco pretume. Eu até dei um esticadinho com o secador aqui na frente, pra nós poderíamos ver bem, ó. Mas tá preto, preto da cor da noite, não adiantou nada. Eu, da mulher, conforme ela foi passando, já foi meio que clareando. Olha o meu. Ai, meu Deus. Olha, não clareou não, Fubá do... Ah, eu tenho que contentar de ser filho da Mara Maravilha, né? Porque da Xuxa não vai ser hoje. Mas espero que vocês tenham se divertido, porque o mais importante é vocês se divertir no vídeo, né? É isso que deixa eu mais feliz. Eu posto um talonho galego, alemão aqui. Mas pelo menos se vocês mostraram dois dentinhos pra mim, eu já fico feliz, Fubá. Vou ficar mais feliz aí que vocês fazerem mais gente pro canal. Traga, Boba. Aqui embaixo tem playlist, Fubá. Tem um olhado, tá lotado de vídeo. Fuce, fuce, que você vai deixar alguma coisa que você gosta. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Isso aí é bastantão mesmo, Fubá. Do jeito que eu gosto. Tchau. Olha, vou estar dando tchau agora até com o sovaco, loiro. Até o próximo vídeo.